Ela vem trazida toda linda, me olha e chama a atenção O seu pai tá meca, eu vou levar ela pro bailão Quero ouvir bunda no paredão Bunda no paredão Bunda no paredão Bunda no paredão Agressivo, áudio caca DJ e Skype, manda pra safadinhas Bunda no paredão Bunda no paredão Bunda no paredão Quero ouvir, quero ouvir Bunda no paredão Bunda no paredão Quero ouvir, bunda no paredão Chava com o cabelo limpo na pó, tranca a pé na minha direção Quero ouvir, quero ouvir, quero ouvir Bunda no paredão Bunda no paredão Bunda no paredão Ela vem trazada toda linda, me olha e chama atenção O seu pai também é que eu vou levar lá pro bailão Quero ver bunda no paredão Bunda no paredão Bunda no paredão Bunda no paredão Joga o cabelo limpe na pô, tranca fé na minha direção Joga o cabelo limpe na pô, tranca fé na minha direção Quero ver, quero ver, quero ver Bunda na paredão Bunda na paredão Bunda na paredão Rompor 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 Rompor